...de baixa preta, esse cara cada cara com seis, quase dez anos de baixa preta. Então, eu tô com 9 de Gil, tá com 26 na preta. Então, só de preta tem seis. Mano, ele matou tudo junto, assim, tipo, chamou rápido, tentei passar a guarda, acharam que foi doida, viu, mano? Quase pegou. Aí ele rascou, ele falou, mano, ali ele tava pegando e rastei. É outra vida, né, mano? Cara, eu vou te falar, mano, eu sigo lá a festa de fotografia no Instagram, no Facebook, entendeu? Eu tô falando do Mortadela. Foi o despedido. Quando você vê que o vídeo tá só no, as musiquinhas. É isso. Porque a cena falou merda, viu? Fala, mano. Passado, mano. Mas... Valeu. Vou te ver, mano. Cuidando aí, ver se o outro tá assarada no ombro, tá zoado. Não, mas tá diferente. Não, mas tá diferente. Não. É só... Eu caí em cima do... O Rolando, mano. O moleque. Passado na rua também. Aí fui variar pra um alegre, mano. Fui variar pra um alegre de cabeça pra baixo. Ele saiu pro lado. Aí eu fui em cima pra não bater a cabeça e saí pro lado. Aí eu bati em cima do homem. Aí eu fui, ó. O meu Deus. Foi bom ou não quando eu fui? O Nelson Locke, me envia o Nelson. Oi Nelson. Oi Nelson. Caramba, mano. Vai ser, Guedes. Eu quero ir lá na academia lá. Se teve alguma foto minha, alguma posição sobrinha? Se tiver uma foto boa, lá eu te mando. Eu acho que, pela função de hoje... Acontece, acontece. Acontece. Atenção, vem a câmera. Márcio, quatro, três, e o senhor é médico. É muito bom esse cara. Antônio... Antônio, loucou. Deixa eu ver só aqui o camarada. Estamos com Mindana... Deixinha! Do16! Do 15! Deixinha! 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 Oh, que lindo! Perfeito! Ele foi o tipo de selecionante, de qualquer jeito, ele foi o doceano dele, né? Reviação! Máster 2 preta, Máster 1 e Roma. Bairro de Rio de Janeiro, Góia. Cheguei o mate. Comparecer à mesa de detalhes, por favor. Bairro de Rio de Janeiro, Góia. Vou andar um pouco. Tenho só três. Sistema de treinamento. Amanhã, põe o palá, o palá. O palá, o palá. Fim, 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 fim. Ainda não sei. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Obrigado. 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 Obrigado.